O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia onde morava Lázaro, que lhe havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ontem, nós demos início a essa semana que se chama Semana Santa. A igreja, ela deixa isso bem claro, que é a semana de todas as semanas. É a semana mais importante para todos nós. E por que ela é tão importante assim? Porque agora nós estamos nos últimos dias de Jesus. Tudo está se armando para ele ser morto. Ele não tem agora para onde fugir. E eu tenho dito para vocês que desde ali da quarta semana da quaresma, a igreja procura colocar Jesus como centro. Já não somos nós. Nós não temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para Jesus e ver o porquê que ele foi levado a essa condição de matarem ele. E principalmente pelas autoridades religiosas daquele tempo. foram elas que não conseguiam ver naquele homem o Salvador, o Messias, que eles tantos esperavam. Jesus tinha feito tantos sinais. Lembremos a água que ele se transformou, ele transformou em vinho, aquele homem que ele curou à distância, o filho lá do oficial. a multiplicação dos pães que ele fez. E ainda mais, a maior de todas, olhando assim, ele ressuscitou um homem que já estava quatro dias dentro do sepulcro. Então, imagina, coloque uma pessoa que realmente ela esteja, ela tenha morrido, vai lá, sepulta no cemitério e quatro dias depois você vai lá para você ver. É um fedor grande, horrível. Ninguém aguenta, não. Teve uma vez que eu fiz uma encomendação de um corpo de uma pessoa que levaram lá para a igreja. E eu vou dizer para vocês, aquele dia eu só não vomitei porque eu consegui me segurar, porque a igreja estava toda tomada por aquele fedor. em menos de dez minutos eu fiz aquela encomendação. E ali, quando eu rezei o Pai Nosso e disse, ide em paz, eu já saí correndo e já fui para a sacristia porque os parentes, tudo lá em cima. Estou falando isso para vocês entenderem a condição do corpo de Lázaro estava lá no sepulcro e Jesus vai e ressuscita. Só que isso aqui causa um grande problema. Mas vou abrir um parêntese para nós retomarmos o que eu falei ontem. Essa é uma semana de tristeza. A igreja está triste. A igreja não está feliz. Não é dia de festa. Essa semana não tem festividades. Eu até dizia ontem, se tem pessoas fazendo aniversário essa semana, deixa para comemorar na semana que vem, na Páscoa, porque não dá para comemorar essa semana. Não dá para fazer festa. Porque se faz festa, é um alienado. Não sabe do que está acontecendo. É como se dissesse assim, o problema dele. O problema dele, o importante é que ele vai ressuscitar e ele me salvou e ele é meu rei e meu senhor. É um tempo de reflexão. As músicas, como eu disse, são músicas em tonalidade baixa. Não é alta. que nos faz refletir. Ontem até a Alessandra, ela mandou para mim umas músicas gregorianas da Semana Santa, muito boa, por sinal. É só colocar lá no YouTube. Músicas gregorianas para a Semana Santa, que você vai ver. se você pega aquelas músicas e começa a ouvir diante de Jesus crucificado, a sua alma vai entrar num clima de introspecção, de reflexão. porque o centro é Jesus, o centro agora não somos nós. Vocês veem que até Judas, com essa historinha dele, essa conversa fiada do dinheiro dos pobres lá, aquele ladrão, vocês vão ver que nesses três dias é ele que vai ficar no centro. Jesus disse, pobres sempre tereis, mas eu não. Eu não. Então, Jesus está numa festa de comemoração de Lázaro, que foi ressuscitado. Então, ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram os amigos dele, Jesus está ali junto com eles comemorando. O povo está feliz. A família está feliz. Lázaro ressuscitou. Enquanto a família está feliz porque Lázaro ressuscitou, Jesus está triste porque vai morrer. É ele que vai morrer agora. E aí, aqui tem coisas que João vai ressuscitando para vocês perceberem o clima de velório que está no coração de Jesus. Não das pessoas que estão em volta, mas de Jesus, sim. Jesus é que está triste. A mesma coisa ontem, todo mundo ali, Osana, o filho de Davi, todo mundo feliz porque estamos indo para Jerusalém. Jesus ali montado naquela mula lá, naquele jumento, ele entristecido. Ele está entrando para Jerusalém para morrer. Você vê, enquanto o povo pensa uma coisa, Deus está pensando outra. Como seria a Semana Santa de um santo? Triste, penitência, sofrendo. O meu amor, o meu amado, o meu Senhor, ele está indo, ele vai morrer na sexta-feira, tudo por culpa minha. Foram os meus pecados que causaram isso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Aí se evita essa exterioridade. Senão, meus irmãos, nós vivemos uma espiritualidade alienada. É assim, desconectada. Está acontecendo uma coisa, nós estamos vivendo outra. E era assim que estava ali na casa. Então, João vai trazendo alguns aspectos para mostrar como Jesus está em clima de quem vai morrer. Seis dias antes da Páscoa. É na Páscoa que ele vai ser crucificado. Sexta-feira agora. a mulher que vem e unge o corpo dele. Maria, com perfume caro. Ela está agradecendo a Deus. Oh, Jesus, você ressuscitou Lázaro. Eu vou ungir os seus pés com um perfume mais caro que nós temos. Você tem que ficar bem perfumado. Olha, a alegria dela, porque o irmão foi ressuscitado. E aí Jesus responde para ela, porque o Judas entra dizendo que gastando tudo isso aí deveria ter dado aos pobres. Aí Jesus diz assim, pobres sempre tereis convosco, mas eu nem sempre tereis. Vou morrer, Judas. Judas. Embora ela não saiba o que ela está fazendo, mas ela já está fazendo isso em vista da minha sepultura. Eu vou morrer, Judas. As autoridades que estavam lá, que foram também, tomam a decisão. Ah, vamos matar também Lázaro. Olha, Lázaro que estava comemorando a ressurreição, agora Lázaro é um problema. Vamos matar Lázaro. Matando Lázaro, matando Jesus, acabou tudo, está tudo quieto. como nós não conseguimos entrar nesse clima, vamos imaginar que seja um parente seu, seu pai, vai morrer na sexta-feira, ou sua mãe vai morrer na sexta-feira. tem pessoas aí que os médicos já falaram, até mesmo para os parentes, ou quem sabe até para a pessoa. Olha, você tem poucos meses de vida. Às vezes, quando diz poucos meses de vida, é poucas semanas, são poucos dias. Uns três anos atrás, uma pessoa da comunidade, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo justamente isso. que o irmão dela ia morrer. Já tinha declarado. O médico disse, olha, esse câncer já tomou todo o seu corpo. Você tem poucos dias de vida. Mas, graças a Deus, esse homem era um homem de Deus. E o que foi que ele fez? Conversou com a esposa, chamou os filhos, falou para os filhos, conversou, disse para os filhos que ele ia passar dessa vida para outra, fez uma boa confissão, se preparou bem, falou para as pessoas não ficarem em casa revoltadas, nem brigando com Deus, porque é natural passar dessa vida para outra. Agora, vocês imaginem, essa família estava como? Soltando fogos? Ah, gente, amanhã a gente faz uma festa? Vamos nos alegrar? Não. Clima fúnebre. E morreu, viu? Morreu mesmo. Aquela previsão que o médico tinha dado realmente aconteceu. O câncer já tinha tomado e... Mas ele foi preparado. Mas eu quero voltar para nós. Nós estamos em clima de semana santa. Não vamos fazer somente... A gente vem aqui na liturgia, celebra a missa, pronto, todo mundo feliz, aqueles que estão podendo comungar, que estão podendo participar de missa aí, padres celebrando em alguns lugares por aí, tudo feliz. Ah, comunguei, que bom. Aí depois volta para casa, nossa, estou feliz, estou feliz. Não, nós não estamos felizes, nós estamos tristes. Jesus vai morrer por nossos pecados. Essa espiritualidade nós precisamos retomar. Essa espiritualidade ela está sendo perdida. as pessoas estão vivendo a semana santa como se não fosse uma semana santa. E aqui eu estou falando para nós católicos. Eu não estou falando para aqueles que são de outras religiões, que não estão nem aí mesmo, não. Eu estou falando para nós católicos. Nós estamos assim, não está nem aí. Não, precisamos retomar. Quantas pessoas têm dito, ah, eu me lembro, que na semana santa, lá em casa era assim. A gente nem trabalhava direito, não é? Tinha coisas que a gente não fazia. Em casa não tinha gritaria. Quando nós começávamos a gritar, nossos pais já diziam assim, cala a boca. Semana santa, Jesus vai morrer. era assim que estava. Era assim que se fazia. A igreja está revestida de tristeza. O esposo, nós somos a esposa de Cristo. E nós estamos diante de uma situação que o esposo vai morrer. Então, nós estamos nesse clima. A nossa oração, aquela coisa bem voltada, esses dias é para meditar a paixão do Senhor. rezar a via sacra. Só que nós estamos num tempo assim que nós somos todos os dodóis. Sabe o que é que se tem feito? Nós estamos colocando Jesus de lado, nós estamos nos colocando no lugar dele. É nós que choramos, é nós que ficamos, sou eu, ninguém olha para mim. É assim que está. Olhemos para Deus. A tua tristeza não é maior do que é de Deus. O seu sofrimento não é maior do que o dele. A sentença já foi dada. Agora vai começar a armação. Dentre o grupo daqueles que são dos apóstolos, um vai armar. Já armou. Vocês vão ver que nesses dias agora, ele vai lá ter uma conversinha com esses homens aqui e dizer, olha, vocês me dão quanto para eu entregar a ele? Trinta moedas de prata. Eu gosto de dinheiro, não é? Só pensa no dinheiro. Então, faz tudo. Até para vender a alma dele, se ele quiser, ele vende por dinheiro. E os outros lá já estão felizes, agora sim, já está tudo certo. Vamos armar. Vamos apenas esperar agora o sinal. O sinal é um beijo. Aquele que eu beijar, vocês já sabem, é ele. Como Jesus já tinha o costume de todos os dias e sempre ir lá no Monte das Oliveiras para rezar, como diz lá assim, no dia que Jesus sua sangue, lá diz assim, como de costume. Era costume ele ir para lá. Olha, Jesus poderia ter mudado de estratégia, ele poderia ter ido para outro lugar, para não ser pego, mas a vida dele continuou. Do mesmo jeito. Sabe aquele itinerário que a pessoa faz todos os dias que o outro já combina? Olha, você já sabe, tal hora ele passa lá, fica tranquilo. É só chegar lá e pegar. Foi assim. Ele não mudou o itinerário dele. Tudo armado para matá-lo. E a igreja sofrida, a igreja está em lágrimas, a igreja está sofrendo, ele vai morrer. Está ok. Espero que vocês tenham entendido. Tem muita gente aí sofrendo porque essa ou aquela pessoa está nessa condição. então eu digo para nós entrarmos no clima também de sofrer porque Jesus vai sofrer porque é tão distante, não é? Esse negócio de sofrer por Jesus, entender todo o sofrimento dele, nós passarmos por isso. Precisamos pedir a Deus a graça, dá-me a graça, Senhor, de entender esse sofrimento para que eu entre também no clima de sofrimento. Se Jesus é o meu amado, nós nos cantamos, meu amado, meu amado é Jesus, meu amado, eu te amo, Jesus, ai, Jesus, e não sei o que, aquelas músicas bem melancólicas que cantam, meu amado, mas é interesse que está por trás, eu te amo, Jesus, mas você me dá isso, você me dá aquilo, não é eu te amo, Jesus, pela morte, pelo padecimento, é eu te amo, Jesus, pelo interesse, Santa Teresinha na Semana Santa, São Francisco, Xavier de Sales, e o Chico lá, o Francisco de Assis, como era a Semana Santa deles, e como é a Semana Santa dos tempos modernos e contemporâneos, vai ver, feriadão, vamos para o shopping, eu soube de uma pessoa que muito cristão, pelo menos externamente, mostrava, e na sexta-feira da paixão, reuniu os amigos, e foram por circo, aquele circo de soleito, estava tendo esse circo, foram lá, na sexta-feira da paixão, participar desse circo, está nem aí, Jesus, 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 muitíssimo.